Lá 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 Por toda a minha vida eu passei Por vários casais eu sempre me lembro Talvez isso seja um sinal Por quê? Por que estou sozinha assim? allein é curando por alguém que me abraia assim Na minha quadra choré, um salso amor Mas quem ainda quer ou mais, mais, mais Eu dei uma chance a copir duas Mas nem me ajudou com isso E em te mostrar o amor escondido em mim Te esperei, era por você Com ele não paro de sonhar Queria poder o encontrar Eu devo pra ti, eu quero ficar dando volta Mas amor eu te quero as goias Estou sozinha, procurando por alguém que me beija No meu quarto a chorar, um falso amor Mas ainda quero mais, mais, mais Eu dei uma chance a copir duas Mas quem me ajudou com isso E em te mostrar o amor escondido em mim Te esperei, era por você Vou sozinha, me abrace Eu quero alguém que me ame de verdade Não quero esperar nem mais um segundo Pois me apaixonei e quero ter você Isso é real e é especial Não é piada, sou vivo, assim, lá e mal Sem mais chance pra tu Sabe né, sem idiota Eu só quero alguém que possa estar comigo Sou caú, caú, caú por amor, oh por amor Tenho uma chúcia ao copito, quase me ajudou com isso Irei te mostrar o amor escondido em mim Já está a minha cor, você é bem uma chúcia